Minhas mãos não são mais minhas, são Tuas, Senhor. Em Tuas mãos, eu as entrego como instrumento de amor. Usa minhas mãos pra abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as Tuas mãos e muda as da história de alguém. E usa-me, usa-me, Senhor. Se as minhas mãos Te servem, usa-me. Usa-me, usa-me, Senhor. Se Te serve a minha vida, eis-me aqui. Os meus pés, não são mais meus pés, são os Teus, Senhor. Ao Teu querer, eu os entrego como um veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que cair. Vai com os meus pés e leva a paz de volta a um aflito coração. E usa-me, usa-me, Senhor. Se os meus pés Te servem, usa-me, 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 Senhor. Se Te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia. Minha voz não é só minha, é Tua, Senhor. Eu a usarei em Tua, em Tua casa, em Teu louvor. Enche a minha voz e eu ensinarei as nações de adorar. Enche a minha boca e falarei de Ti, por onde eu andar. E usa-me, usa-me, Senhor. Se a minha voz Te serve, usa-me, usa-me, Senhor. Se Te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus, boa noite, gente. Na paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, eu, meu violão. E é o sol da chuva, né, Lana? Estamos aqui adorando o nome do Papai. Transmitindo aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso Facebook aqui na minha direita. E eu quero dar uma boa noite a todos. Já tem alguém aí no nosso Facebook? Lana, ajuda aí. Tem 144 pessoas. Gente, nós estamos fazendo essa live teste. Eu comprei um equipamento, você viu aí? Gostou do meu microfone aí? Dos meus microfones? Do meu ambiente aqui? E eu gostaria de convidar você que está aí no nosso Facebook para você migrar lá para o YouTube, Silvan Santos, né, oficial. Migra lá para o YouTube, que eu vou ler os comentários aí. Eu quero que você, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Já tem alguém aqui? Ah, já tem algumas pessoas aqui. Deixa eu ver quem está comigo aqui. E, ó, está mandando cantar Johnny, Marta Martins, Cleiton Almeida, Delaide Cordeiro de Sousa, quem mais? Celete Celestino, cantar Aleluia, Aleluia, Ruth Oliveira, Paz do Senhor Jesus, Marta Martins, vou cantar o Johnny daqui a pouquinho, viu? O que vocês pedirem aí, e eu der conta de ler aqui, eu vou cantar nessa noite de sábado, né, dia 17 de abril de 2021. E eu gostaria que você interagisse comigo. Eu estou aqui adorando o nome do Senhor. E muita gente maravilhosa aqui, né, já assistindo a gente pela minha página no YouTube. E eu quero mandar um abraço para muita gente, ó, Valdisson Cunha, Leila Santana, Valmir Bezerra, Filha de Deus, é acompanhando aí do Rio de Janeiro, não é? Ô povo abençoado do Rio de Janeiro. Arildo Moraes, Canta Nazareno, quem mais? É, Ednance Abreu, José Franco, José Moraes, e tanta gente linda aí, acompanhando a gente aí. E, vamos cantar mais? Vamos cantar? Eu vou cantar aqui, vou cantar o Johnny e cantar o Nazareno, que já estão pedindo aí. Daqui a pouco, eu vou ver mais o que estão pedindo aí. Vamos lá. Na sarjeta e na solidade, E, vamos cantar o Johnny, cabisbaixo sem poder sorrir, é assim que Johnny vai viver, sem saber pra onde ir, seus amigos me levaram a isso, essa droga vai te consumir, essa é uma viagem sem volta, Johnny, fuja daí. Jesus te ama, ele te chama, se preocupa com você, Oh, Johnny, Johnny, por favor, Volte à lucidez e verás outra vez, Você tem um valor. Você não é um garoto mau, É que mentirão pra você, Sua cabeça já está feita, Não tem mais nada o que fazer, Drogas matam e você já sabe, Não quero te ver morrer, Legal é ter Jesus na vida, Ele chama por você, Johnny, Johnny, Oh, 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 Johnny, Jesus te ama, Ele te chama, Se preocupa com você, Oh, 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 oh Volte à luz desde e verás outra vez Você tem um valor Volte à luz desde e verás outra vez Você tem um valor Glória a Deus, que maravilha Gente, esse hino, o Johnny Eu acordei ouvindo essa canção no meu subconsciente Eu creio que foi o Espírito Santo que cantou essa letra no meu subconsciente Porque ele tinha um propósito, né? E o propósito era para salvar vidas E quantas pessoas já foram salvas Quantos testemunhos eu já ouvi Depois que eu gravei esse hino Eu estava em casa, certo dia Me ligou um rapaz de Cuiabá Falou, pastor, tudo bem, tudo bem Ele ligou cedo, ainda estava na cama ainda Quando ele disse, olha, até ontem à noite Eu vivi numa vida de drogas Numa vida de pecado Numa vida de coisas erradas Mas eu fui no culto A convite da minha mãe Eu relutei muito para não ir no culto Mas eu fui no culto Quando cheguei lá, um rapaz estava cantando esse hino E eu desabei em choro E eu não pude suportar E eu entreguei a minha vida para Jesus E eu louvo a Deus Porque o Johnny Eu gravei, foi em 98? Foi em 2000 Entre 98 e 2000 que eu gravei esse CD Mas é uma canção muito atual Uma canção que o Brasil e o mundo canta conosco E com certeza você também Posso cantar mais uma? Eu vou cantar outra música Que eu ouvi o Espírito Santo cantando no meu subconsciente E ele cantava mais ou menos assim Nazareno, Nazareno Tu és tudo para mim Nazareno, Nazareno Tu és tudo para mim No paraíso eu sei que um dia Voarei com os querubins Só de pensar que alegria Que invade o meu ser E por isso eu canto assim Dá pra cantar comigo aí do outro lado? Nazareno, Nazareno Tu és tudo para mim Nazareno, Nazareno Tu és tudo para mim No céu vou viver cantando No céu vou viver cantando De alegria ou coisa assim Eu já vejo os céus abertos Esperando por mim O meu futuro eu já sei É viver feliz Eu já vejo a multidão Meu Jesus Meu Jesus Pra mim eu sorri Eu vou correr Vou dar um abraço nele E vou cantar Nazareno, Nazareno Tu és tudo para mim No céu vou viver cantando No céu vou viver cantando Desalegrião, coisa sim Eu já vejo os céus abertos Esperando por mim Enche o pulmão e canta pra ele comigo nessa noite Nazareno, Nazareno Tu és tudo para mim Nazareno, Nazareno Tu és tudo para mim Glória a Deus Boa noite, tudo bem Vinícius? Nilza Tavares do ERE lá no Tocantins Olha gente, essa lá vai ficar no YouTube Você que eu estou falando o nome aqui no YouTube Vai lá depois e confere Se eu estou falando mesmo, seu nome está ficando gravado Eu quero pedir meus irmãozinhos aí, você que está aqui na minha direita No Facebook Gente, migra lá para o YouTube Migra lá para o YouTube, Silvan Santos Oficial Quem não é inscrito no meu canal Se inscreva no meu canal Ative o sininho Porque a partir de agora Sempre tem vídeos novos Inclusive, nós temos aí já Alguns playbacks, né? Do Silvan Santos Já à disposição No YouTube Novos vídeos Daqui a um dia vamos fazer um POC DVD E você, com certeza Vai fazer parte dessa história Cantar canções como essas que já cantamos E outras inéditas Daqui a pouco eu vou cantar uma música inédita Entendeu? Para você Mas eu quero pedir você aí que está no meu Facebook Vai lá Migra lá para o canal do YouTube agora E assiste no YouTube Inscreva nosso canal aí Dá um likezinho lá Ajuda a gente aí Você sabe que nesse tempo de pandemia De crise terrível O YouTube ajuda a gente Pela divulgação Você que ouve as nossas canções Os nossos vídeos pelo YouTube Você também está abençoando a gente Sem pagar nada Só assistindo Pastor, tem todas as músicas Tem lá todas as músicas do Silvan Santos Lá disponível no nosso canal no YouTube Para você assistir Então você que está aí no nosso Facebook Por favor É um pedido muito especial Fecha aí agora E vai lá Para o canal do YouTube Para dar visualizações para a gente Para cantar junto comigo pelo YouTube E se as minhas canções Se a minha vida já abençoou a tua vida Eu estou pedindo a você Abençoa a minha vida também nessa noite Vai lá para o YouTube, né? E eu vou ler os comentários Eu já vou ler mais comentários aqui, né? Está me pedindo para cantar Herói de Deus, Elvados ID Digital Benção Deus abençoe Delaide Cordeiro dos Santos Jesus é lindo Como ele é lindo, né irmã Delaide? Ajuda aí, dona Lana Você que é Sabe mais do que eu Como é que é? Eu não sei como é que é isso aqui Assim Ah, olha o tanto de comentário que tem aqui Leide do Carmo Glória a Deus Joaquim Ribeiro Lustosa Menino de Rua Fernanda Ide Pregai Pedindo para cantar o Peregrino O que mais aí? Edson Noleto A paz do Senhor Riachinho Tocantins Meu amigo Silmar Silmar é meu irmão, viu? Depois que eu nasci, ele nasceu Meu irmãozão Um beijo, meu irmão Deus te abençoe, viu? Obrigado por estar ligado com a gente Compartilha aí, gente Você que está no Facebook Compartilha aí Entendeu? Convida para assistir lá no YouTube Muita coisa linda nesta noite Saindo aqui Fernanda Pedindo para cantar o Peregrino Silvio Silva De Palmas Lá no meu querido Tocantins Quem mais? Adriano Mendes Rocha Rocha Timbiras Lá no meu querido Maranhão Quem mais, gente? De Lê De Eilam Cardoso Me ajuda a Deus Pode cantar mais um aí? Débora Paula Valeu a pena Rapaz, vocês conhecem o Zinho do Silvão Santo mesmo, né? É por isso que a gente está cantando lá no culto, lá E eu só começo a cantar e o povo toma de conta Glória a Deus por isso, né, gente? Glória a Deus Tiago Souza Deus abençoe De Marabá, né, Tiago? Júlio Santos Meu cantor preferido Você também é meu fã preferido Deus te abençoe, Júlio Aleluia Paulo Amaral Eita Tá lá em Brusque Santa Catarina Ageu Souza Almeida Meu querido pastor Ageu Beijo, pastor Ageu Seu nome de Deus Te amo, viu? Deus te abençoe Companhia de Telefone Olha aí José Luiz Brasília DF Ruth Oliveira É, gente Vamos cantar mais Porque tem muita gente entrando aqui Tem muita gente falando com a gente E eu vou cantar mais pra vocês Vou cantar mais esses pedidos aqui Que vocês acabaram de pedir Daqui a pouco eu canto mais Vamos lá Vamos embora Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu vou morar E quando a dor invade minha alma Parece que vou perder a calma Então me lembro que sou peregrino E ainda não cheguei em casa Mas esse dia vai chegar Em minha casa eu vou entrar Nunca mais serei um forasteiro O céu será pra sempre o meu lar Sou peregrino aqui Sou forasteiro Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou peregrino aqui Sou forasteiro Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu vou morar Mas ainda não cheguei em casa Mas ainda não cheguei em casa Por isso a dor Mas ainda não cheguei em casa Por isso as feridas Mas ainda não cheguei em casa Por isso as lágrimas Mas ainda não cheguei em casa Mas logo vou Sou peregrino aqui Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudade Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudade Tenho saudades do meu lar Onde eu vou morar Lá não haverá Lá não haverá mais dor Lá não haverá rancor Lá não haverá mais lágrimas Meu lar Meu lar Meu lar Meu lar Meu lar Meu lar Lá não haverá mais lágrimas Meu lar, meu lar, meu lar Lá não haverá mais lágrimas em nosso lar Aleluia Glória a Deus Eu sinto uma atmosfera do Espírito Santo aqui Estou sentindo de profetizar nesse momento Na vida de alguém que está me ouvindo agora, me assistindo Não conheço a individualidade dos teus problemas, das guerras Que tem tentado roubar a tua paz e matar a tua fé Mas eu sinto que nesse momento Há uma unção do Espírito Santo do Senhor Que te envolve aí agora Que te sara com bálsamo de giliade Eu quero profetizar na tua vida Que ninguém vai matar o teu ministério Ninguém vai matar os teus sonhos Ninguém vai matar os teus filhos Ninguém vai roubar a tua paz Ninguém vai fazer com que você trave Com que você pare na estrada Porque o que Deus tem na tua vida É tão grande que nem você mesmo sabe Aleluia Em breve Escute o que o homem de Deus está dizendo Em breve Você vai dar cultos e ações de graça Pelo que Deus vai fazer no teu ministério Na tua casa Os teus filhos vão se formar Os teus filhos não serão adotados por ladrões Por traficantes Os teus filhos não te darão vergonha Mas os teus filhos te darão prazer Você que está pensando que tudo está acabado Está não Tudo é uma prova Tudo é apenas É apenas uma vírgula Não é um fim O Espírito Santo do Senhor tem um plano Dorme em paz Porque Jesus já está trabalhando Ninguém vai matar você Ninguém vai matar O teu ministério E os teus sonhos Ele já foi um herói de Deus Um guerreiro valente Já cantou muitas vitórias Sua palavra não agradava a muita gente Contra o pecado era valente Deus mandou e ele falou E então se repete aquela história Mate esse profeta agora E ele se refugiou Ferido ele está lá na caverna E aqui fora alguém morre Porque um profeta alguém calou Deus está procurando um homem Com quem possa contar Deus procura uma mulher Ou mesmo uma criança Pra que ele possa usar Sai da caverna Deus te chama Ninguém vai matar você Se alimenta e siga em frente Profeta tem muita gente Que precisa ouvir você Não entendo Por que oramos tanto Pra que Deus levante vasos E quando Deus levanta Alguém quer tirar-lhe a vida Meu Deus Quantos profetas já morreram E tem muitos precisando Que alguém saia suas feridas Hoje está faltando vasos Está sobrando mercenário E Deus não suporta mais Deus procura um homem sincero Que se preciso perde a vida Mas o que Deus manda faz Cadê onde estão os sete mil Os que não se corromperam E não tem medo de morrer Mesmo que sua cabeça role Fala a verdade Doa em quem doer Aleluia Deus está procurando um homem Com quem possa contar Deus procura uma mulher Ou mesmo uma criança Pra que ele possa usar Sai da caverna Deus se chama Ninguém vai matar você Se alimenta e siga em frente Se alimenta e siga em frente Profeta tem muita gente Que precisa ouvir você Deus está procurando um homem Deus está procurando um homem Com quem possa contar Deus procura uma mulher Ou mesmo uma criança Pra que ele possa usar Sai da caverna Deus se chama Ninguém vai matar você Se alimenta e siga em frente Profeta tem muita gente Que precisa ouvir você Se alimenta e siga em frente Profeta tem muita gente Que precisa ouvir você Oh, aleluia Glória a Deus Não sei se você está sentindo aí O que eu estou sentindo aqui Eu sinto uma unção Um bálsamo Uma glória que nos envolve Que nos invade Nesta noite Que Deus abençoe a tua vida Que Deus te faça próspero Enquanto você está comigo Aqui nessa live Eu cantando E você adorando a Deus comigo Nessa noite de sábado Deixa eu ver que hora é Pra passar pra você Aqui, olha 22 horas e 9 minutos Eu sei que você poderia Estar fazendo tantas coisas Mas você está em casa Eu quero profetizar na sua vida Que você não vai se arrepender Que haverá uma colheta do céu Na tua vida e no teu ministério Amém, gente? Quem mais está com a gente aqui? Manda um abraço Pra Assembleia de Deus Missão Xinguara Pará Diácono Danilo Santo Um abraço A todo o povo querido Aí de Xinguara Da querida Assembleia de Deus Missão Gente, eu amo Esse estado do Pará Quem mais do Pará Está comigo aí? Manda um alô pra mim Aqui nos comentários Rafinha Lima Vamos adorar Eu recebo Que Deus te abençoe Minha querida Fernanda Mariano Aleluia Um abraço Está chorando Sentindo a presença de Deus Cida Almeida Lá do meu querido Estado do Maranhão De Codó Deus abençoe meus irmãos Do Codó Deus abençoe vocês Falar em Codó Será que meu amigo Pastor Walsh Que é do Codó Está assistindo Pastor Hélio Portela Que é de Codó Mora em Brasília Pastor Walsh Tem Alagoaíno Mas será que estão Assistindo a gente aí? Quem mais? É de Vansá São Bento do Maranhão São Bento Foi um dos lugares Que eu cantei Que eu jamais vi A glória de Deus Se manifestando Gente, quem é que está aí Com a gente aí No nosso Facebook Eu estou pedindo Convidando você Para que você migre agora Aí do Facebook Para o meu canal No YouTube Eu também estou transmitindo Pelo YouTube Aqui eu vou cantar mais Essa live vai ficar Gravada aí no YouTube E eu quero muito Que você assista depois Essas canções Que vem Que eu estou cantando Com o violão Fazendo uma serenata Aqui para você Vão ficar gravadas aí No nosso canal No YouTube E eu quero que você Seja abençoado Através do meu ministério Pediram para cantar mais o que? Bora cantar mais? Vamos cantar gente Porque cantar Aleluia Toca o coração do papai Deixa eu tomar uma alguinha Minha filha está ali pedindo Beba água Eu tenho um auxiliar aqui Vamos cantar mais Hoje eu descobri Que sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha O que sobrou de mim Eu sei que o culpado Outra vez Outra vez fui eu Fiz tudo errado E o que era lindo Se perdeu Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta O que era meu Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor Que antes Me ajudem Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe só 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 Eu vou viver O que seria De mim Se um dia Eu te perder Hoje eu vim Me humilhar Rasgaram meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu quero ser Quero ser melhor Que antes Glória a Deus Tem alguém aí sentindo a presença de Deus Como eu estou sentindo Há uma atmosfera aqui nesse lugar Uma atmosfera do Espírito Santo Eu espero que esse mesmo clima Esteja dentro da tua casa Com os teus filhos Com os teus sonhos Com a tua saúde Gente, diante de tantas notícias ruins Adorar a Deus faz muito bem A Bíblia diz A Bíblia diz que todo ser que respira Adore, louve ao nome do Senhor Eu convido você para adorar comigo Não só agora Mas as minhas canções Eu sei que você Se não tiver uma Um CD Ou um pendrive meu na sua casa Vai lá no Youtube Busca as minhas canções Sabe o que Deus me disse uma vez? Deus falou para mim Que faria do meu ministério Um veículo para abençoar muita gente Eu passei uma luta muito grande Para gravar aquele DVD Que vocês conhecem E Deus levantou a irmã Nasa Um abraço ao pastor Valdolino Irmã Nasa Lá na cidade De Santa Isabel No Pará Próximo a Belém Deus usou ela e disse Meu filho Aonde a tua voz entrar Com esse DVD Eu entrarei juntos E eu sei que enquanto eu canto aqui Enquanto eu converso com você Deve ter alguém que tenha Algum testemunho para falar De alguma vez Que ouviu as nossas canções Ou que me ouviu ministrar Em algum lugar E foi tocado Foi sarado pelo Espírito Santo Se tem algum testemunho Se tem algo Que você vivenciou Através do meu ministério Coloca aí Nos comentários Aí Em nome de Jesus Para que a gente possa Se alegrar na presença do Senhor E adorar também a Ele Tá bom? Amém 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 Ei, Joe, não sei como vai você Mas vejo pelo teu olhar que não está nada bem Ei, Joe, ei, Joe, esse não é você Você está tão diferente daquele cara que eu vim crescer Você só quis sair e se divertir, olha só no que deu, Joe Você não soube escolher o melhor pra você e você perdeu Você se feriu e também feriu quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você, você desprezou Você se feriu e também feriu quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você, você desprezou Mas existe uma chance De tudo ficar bem O que Deus fez comigo Fará com você também Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Ei, Joe Escute o que vou dizer A vida não é só do jeito que você quer Ei, Joe Ei, Joe Olha bem pra você Você se tornou alguém Que nem mesmo você sabe quem é Você só quis sair e se divertir E quase morreu, Joe Você não soube escolher o melhor pra você E você perdeu Você se feriu e tá bem ferido Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Mas existe uma chance De tudo ficar bem O que Deus fez comigo O que Deus fez comigo Fará com você também Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem E tudo vai ficar bem Glória a Deus Que maravilha Que benção Estou sentindo a presença de Deus aqui Deixa eu ver mais Quem está falando comigo aqui Raquel Cajazeira Glória a Deus Iracy Araújo Isandra Ribeiro Augusto Gomes Quem mais Louvorzão Osmundo Muito bom Muito bom Que benção Dasdori Costa Deus sabe o quanto você E o pastor Watson São importantes na minha vida Glória a Deus Deus abençoe Uma das dores Rafael e Melissa Oficial Eita E aí primão Deus abençoe vocês Wilson Cruz Elias Show das Antenas Ramos Costa Grande amado Pastor Silvan Santos Deus abençoe Beatriz Beatrix Paz do Senhor Agro Ivan Ivan Deus abençoe Aqui de Goiânia mesmo Silvio Souto Espírito Santo É Santo Espírito Melhor tapinha Pra cantar o Santo Espírito Cristina Ferreira É Castro Cris Aqui do meu querido São Luís Do Maranhão Ei São Luís Que eu amo Povo abençoado Pentecostal Povo Cheio da graça Cheio da glória Meu Facebook Descarregou Bom Caiu lá Mas nós estamos aqui Continuamos aqui Pela Pelo Youtube Dá pra ligar de novo aí? O que foi? Ah tá 1% Acabou a bateria Tá carregando Olha aí gente Mas nós estamos aqui Pelo Facebook Melhor pelo Youtube Né? Adorando o nome do Senhor Jesus Carla Bianca Manda um abraço Para Sinop No Mato Grosso Deus abençoe Povo querido de Sinop Gente eu nunca cantei em Sinop Eu já desci várias vezes Em Sinop No aeroporto Para pegar um outro aviãozinho De um táxi aéreo Para ir para Garimpos Para ir para outra região Sinop Para ir para Peixoto de Azevedo Alta Floresta Mas para cantar em Sinop Eu ainda não cantei Por que eu não cantei ainda aí? Qual é o problema aí gente? Abre a porta para nós aí Por favor Eu quero ir nesse Sinop aí Luana Mendes Manda um abraço Para Buritico Puro No Maranhão Buritico Puro No meu querido Maranhão É Cristina Cruz O Baíra Bahia Te amam Obrigado Obrigado Povo querido da Bahia Meus irmãos baianos Deus abençoe vocês aí Quem mais aí? É Cristina Cruz A gente já falamos José Antônio de Brasília Roberto Ferreira Deus abençoe Pastor Leandro Santana Oficial Vila Velha No meu querido Espírito Santo Gente Convida mais alguém aí Para assistir a gente aqui Pelo nosso canal no Youtube Solange Barroso Beijo para você também Roberto Ferreira Jean Pereira É Muita gente Jaderson Rocha De Guarulho São Paulo Olha quanta gente Abençoada Aleluia Gentina Tina Mandando aí Muitas figurinhas Menes Johnny Clay Rapaz Johnny Clay Canta Já cantei o Johnny Acabei de cantar o Johnny Mas está gravado Depois dá para ouvir Pede outro aí que eu canto Jedaias Monteiro Dizendo glória Em nome do Senhor Deus abençoe A todos Débora Paula O escolhido Jefferson Cardoso Está pedindo para cantar o Valeu a Pena Esperar Vamos cantar o Valeu a Pena Esperar Um abraço aí Porque são 228 pessoas Estão aí comigo É isso mesmo Aleluia Minha esposa está bem aqui pedindo para você se inscrever no meu canal Você que ainda não é inscrito Vai lá gente É tão fácil Não custa nada para você Inscreva no nosso canal E ative o sininho Dá um like aí E nos abençoa Já imaginou eu cantando essas canções aqui para você Você coloca aí no YouTube No Bluetooth do carro Aí você passeia na cidade de Silva Santos Fazendo uma serenata para você Mais ou menos assim Será que você já parou para imaginar Como vai ser naquele dia A sua entrada lá no céu ao lado de Jesus Irmão como será Será que você está preparado Para o que ele vai Vai falar Quando olhar bem dentro dos seus olhos E disser que eu não vou nomear Valeu a Pena Esperar Valeu a Pena Confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a Pena Obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Valeu Chora, violão Será que você tem noção Para o que você Será que você já parou para pensar Que está tão perto daquele dia É hora de se preparar E sua vida santificar Jesus está voltando E não há felicidade maior Nem prazer que possa aqui se comparar Pois os anjos lá no céu estão preparados Prontos pra cantar Prontos pra cantar nossa vitória Valeu a Pena Esperar Valeu a Pena Confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Adeus Valeu a Pena Obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Papai Valeu 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 Amém Glória a Deus que maravilha Obrigado a todos aí que estão conosco Vamos cantar mais Vamos cantar mais Eu quero profetizar na sua vida Você que está assistindo a gente Pelo meu canal do Youtube aí Gente Eu quero marcar um dia Para cantar aí no mínimo Dez músicas Só das antigas Há um pedido Né Para que eu cante As canções mais antigas Que foram canções que mudaram E que abençoaram a vida de muita gente E alguém falou Pastor Silvão Por que que você não faz aí uma live Só com as Retros Só com as canções antigas E eu vou cantar para você Música que mudaram a história de muita gente Como essa daqui ó Quem lembra dessa? Vou botar em Fá maior que fica melhor Nosso primeiro encontro Naquele dia Me aceitou Me aceitou E ainda me serve Com alegria Sabendo que a luta é grande Mas a paciência te acompanhou A tua fidelidade me cativou A tua fidelidade me cativou Ouvir tuas orações Filho meu Me alego em saber Me alego em saber Que nunca desvanecer Não olhe o tamanho da cruz Mas pense na glória do galardão E enquanto a hora não chega Estarei contigo Te dando a mão As tuas lágrimas foram recolhidas Por um anjo meu Decebição Por mim já sofreu Mas tua esperança Sempre fui eu Filho confesso a ti Que te amo tanto Será muito lindo Nosso segundo encontro De já eu te digo Será glorioso Aleluia Aleluia Quando em dor na cruz Eu estava Perdoei até aqueles Que me açoitavam Maior amor quem sentiu Foi o meu pai Quando me enviou Sendo eu filho único Mas por ti Me entregou As tuas orações Comovem a mim Por que a sinceridade Nos lábios ter As tribulações Certas horas te fazem chorar Mas sou Jesus Quem teu prato vai enxugar As tuas lágrimas foram recolhidas Por um anjo meu Decebição Por mim já sofreu Mas tua esperança Sempre fui eu Filho confesso a ti Que te amo tanto Será muito lindo Nosso segundo encontro De já eu te digo Será glorioso Aleluia Essa veio do fundo do baú Na verdade essa música Foi a que me colocou Que me projetou No cenário da música evangélica Da música sacra Foi a primeira música De expressão assim Do meu ministério Há muito tempo Bem no comecinho mesmo No tempo da fitinha Da capa xerocada Preto e branco Mas dosada Dosada de muita unção De muita graça De Deus E nos fizeram Ela nos fez Eu chegar Aonde chegamos Claro Vocês O povo de Deus Que ama o nosso ministério Deixa eu mandar mais um alô aqui Andressa Santana oficial Está dizendo glória Minha alma está anestesiada Está dizendo a Maria Cristina De Santo Souza Das dores mais uma vez Marcos Paulo Nossa quanta saudade De quando era criança Esse louvor era cantado Na minha igreja Lindo demais Verdade? Ai ai Maurício de Jesus Deus abençoe Félix Santo Canarrão dos Carajás Reginaldo Oliveira Ainda lá de Guarulhos Concita Soare Pastor Ore pelo meu pai Ele está enfermo E preciso de orações Amém minha querida Profetizo de jaracura Na vida dele Essa mensagem Foi retida Paranálise Está com uma mensagem aí É Mauro De Cristo Deus abençoe Lijane Nascimento Lucas Pará Pará de Minas Minas Gerais Deus abençoe Gente Frango TV Frangol TV Isso mesmo Luiz Gabriel Deus abençoe Fernando Mariano Valde Sucunha Silmar Deus abençoe Célia Leite Dando a Paz do Senhor Iracir Araújo Deus abençoe a todos Tem WhatsApp Pastor Silvano? Tem sim Eu vou colocar aqui O WhatsApp meu aqui agora O WhatsApp se alguém quiser pedir Canções Espera aí Espera aí Eu vou colocar nos comentários Aqui agora Espera aí Vamos lá 62 996 01 01 01 07 Esse aí WhatsApp Pastor Silvano Santos Coloca aqui Zap Silvano Santos Silvano Santos Silvano Santos E a gente conversa depois Tá bom? Não ligue agora Que meu telefone tá Tá ali Não mande Não ligue agora Não mande mensagem Porque eu tô transmitindo agora Mas depois você pode ficar à vontade Canta mais e vamos embora E aí Canta mais? Tchau 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 mais magoar você eu sei foi Deus quem me deu você ah eu sei vai sorri pra mim de novo por favor diga que está tudo bem com o nosso amor e vamos ser feliz vamos ser feliz vai me mostra aquele lindo olhar por favor e me deixa eu te dizer de novo com amor oh eu amo eu amo eu amo eu amo eu eu amo Eu te amo Você faz parte de mim e eu de você Não quero mais magoar você Eu sei, foi Deus quem me deu você Ah, eu sei Vai, sorri pra mim de novo, por favor Diga que está tudo bem com o nosso amor E vamos ser felizes Vamos ser felizes Vai, me mostra aquele lindo olhar Por favor E me deixa eu te dizer de novo Com amor Eu amo você 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 Oh, eu amo você Baby, eu amo você Glória a Deus Glória a Deus Maravilha Você Nós, quer dizer nós Como homens Somos tendente a Estragar, né? A magoar até as pessoas que nos dedicam mais amor É natural É próprio do homem Estragar as coisas Mas também é próprio de Deus Consertar as coisas pra gente Quando a gente dá lugar, né? Que essa canção Possa abençoar o teu casamento O teu relacionamento E que ninguém Nem o inferno Nem o demônio Possa destruir O teu relacionamento Que Deus te abençoe Gente, nós já estamos começando a caminhar Pra o final da live Mas eu quero cantar mais uma canção aí Eu prometi cantar uma nova Vamos ver como é que vai ficar uma nova Que eu fiz aí Deus Quantas vezes eu já errei E eu confesso que não sei Se mereço o teu perdão Eu Já não tenho aonde ir E por isso eu vim aqui Pra tentar mais uma vez Se a gente erra Fica difícil pra viver a vida Porque o pecado é uma estrada sofrida Eu peço a Deus para me libertar A minha vida Não é vida sem o teu perdão Tu és o caminho após a salvação Por isso hoje quero reconciliar Me aceita de novo Me salva de novo Me salva de novo Eu quero sorrir Eu quero viver Ser teu de novo Ser teu de novo Me salva de novo Me salva de novo Me aceita de novo Me aceita de novo Eu quero viver Eu quero sorrir Eu quero sorrir Eu quero sorrir E ser teu de novo Se meu Deus Não tiver pena De mim Então eu sei que é meu fim Sem ti eu sei que vou morrer Eu tentei Mas no fim deu tudo errado E eu sei que eu sou o culpado Hoje mesmo eu chorei Se a gente erra Fica difícil pra viver a vida Porque o pecado é uma estrada sofrida Eu peço a Deus para me libertar A minha vida Não é vida sem o teu perdão Tu és o caminho A paz, a salvação Por isso hoje quero reconciliar Se eu tiver outra chance Eu serei um homem novo Vou voltar pra minha igreja Vou cantar com o teu povo Vou dizer pra todo mundo Que eu tenho um salvador Então quebre as cadeias Eu me rendo a ti agora Eu já sinto tua presença Eu já vejo minha vitória Vai ser tudo diferente Vou deixar tudo pra trás E vou viver uma nova história Errar Oh, 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 oh Vou viver uma nova história Oh, 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 oh Vou viver uma nova história Me aceita de novo Me salva de novo Ah, eu quero sorrir Eu quero viver Eu quero viver Ser teu de novo Me salva de novo Me salva de novo Me aceita de novo Me aceita de novo Glória a Deus Lourdes Lourdes Gonçalves de Oliveira Sou grato a Deus Por todos os dias Por ter lhe dado A vitória da cura da Covid Com a voz restaurada Isso mesmo, Alô E eu agradeço a todos Que oraram por nós Eu não tenho nenhuma dúvida De que Eu estou vivo Porque alguém Orou por mim Não é isso? A igreja do Senhor Jesus Orou por mim Rafael Queiroz Canta Minhas Mãos Não São Mais Minhas Foi a primeira que eu cantei Viu, Rafael? É, Ruth Freita De São Geraldo do Araguaia Alessandro Santana Adorador Sinivaldo Do Passos Eita glória Vamos que vamos Senhor Jesus Maria Cristina Vou viver uma nova história Isso mesmo Acabei de cantar Luiz Benedito Lá de Recife No Estadão Estado de Pernambuco Beatriz Santos Deus abençoe Adinaldo Santana Jefferson Cardoso Giliade Coelho Klein Gamer BR Bruna Batista Tanta gente querida E olha a gente Natanael Maciel Eu quero mandar um abraço Para os meus irmãos também Aqui do Estado de Goiás Eu quero mandar um abraço Para todos os cantores Todos os artistas Pessoas que temos Uma amizade Muito grande Aqui eu conheço Tantos cantores abençoados Por falar em cantores Eu quero pedir a vocês Que também conheçam Lana e Larissa Eu vou colocar aqui Olha Lana E Larissa Entre lá gente Lana e Larissa É um abraço oficial São minhas filhas No Youtube Vocês vão conhecer Músicas lindas Minhas filhas Cantam lindo Para a glória Do Senhor Jesus E vocês não se arrependerão De ouvir Lana e Larissa Adorando o nome Adorando o nome do papai Então Entre lá Você que ainda não é inscrito No nosso canal Por favor Se inscreva no nosso canal Dá um like Dá um like Assina o sininho aí Para toda hora que chegar Um vídeo aí Você ser notificado Para ficar por dentro Das nossas publicações Amém gente Quero que a Lana ou a Larissa Me ajude aqui Para Depois dessa aqui Nós vamos encerrar Para dar aí um Um time aí No No Youtube Para nós deixarmos gravado Mas estão pedindo Para cantar O chão vai tremer E a gente encerra Com o chão vai tremer Cadê a dona Lana? Quem já cantou Comigo assim? Não adianta Não adianta Você se segurar Porque Jesus Vai te pegar Daquele jeito Hoje tem cura Hoje tem um santo Já começou Está tremendo tudo Não adianta Você se segurar Fecha os olhos E entra no manto Começa agora Então sentir O chão tremendo E o céu se abrindo O chão vai tremer O chão vai Se abrir Terremoto santo Vai acontecer aqui O chão vai tremer O céu vai se abrir Terremoto santo Vai acontecer aqui Olha se eles estavam na prisão E de repente começam a adorar Adorador Quem adorador Ele adora em qualquer lugar E Jeová Olha do lado do céu Achando linda Aquela adoração E de repente Começou a tremer O chão vai se abrir O chão vai se abrir Terremoto santo Terremoto santo Vai acontecer aqui O chão vai acontecer aqui O chão vai ser Sanfoneiro Se tiver Sanfoneiro Não adianta Você se segurar Porque Jesus vai te pegar Daquele jeito Hoje tem cura, hoje tem unção Já começou, está tremendo tudo Não adianta se assegurar Fecha os olhos e entra no manto Comece agora então a sentir O chão tremendo e o céu se abrindo O chão vai, o céu vai se abrir Terremoto, santo, vai acontecer aqui O chão vai tremer Terremoto, santo, vai acontecer aqui O chão vai tremer, o céu inteiro vai se abrir Terremoto, santo, vai acontecer aqui Aqui, aqui Obrigado gente, Deus abençoe a todos Vai ficar gravada aí no Youtube essa live E você depois aí Ver os melhores momentos Mais uma vez eu peço a quem não é inscrito no nosso canal Se inscreva, por favor, não saia daí Se inscrever no nosso canal É um pedido do meu coração Para o seu coração Tá bom? Um beijo no coração de todos Um abraço a todos E muito obrigado Pelo carinho da audiência de História Econóstica O Alisson de Santidez Estava pedindo para dar um alô Enfim, a todos, né gente? Gente, nós estamos encerrando E obrigado a todos pelo carinho de vocês Amém, Lana? Beijo Tchau